Hoje em Lora, Itaú está tendo com o dia. Além de ser o Parlamento, Itaú está tendo com o dia. Se é Lima, Arthur Lima vai para o Mão Xanana. Agora nós vamos para o presidente Ramos Horta. Nós ainda temos que... Anoem. Não é uma reconciliação necessária. Necessária. E hoje, se a política saiu de... Comentários para... Estão para sair da minha presidente, convidando o Eurico Mãe. Olha, não se chama aquela beleza. E tem dias nacionais que saíram, presidente, não é competência. Para mim, convida-se, siga-ma-te. Porque convida-se lá, e é boa tarde, está. A CIDADE NO BRASIL E... Ao serviço a Mãe Mãe, presidente. Ao nome da Alio. E a Beliante, presidente, não dá o meu professor. Durante na Barca, minha Lara. Para o Fundo de Liberação Nacional de Mordeste de Minas. Anei Samoos, Mãe Xanana, não dá primeiro-ministro. Amei Gototo, conhece. Minha Mãe Lidera, Fundo. E o plano interno, anei Samoos, plano externo. Do Itaco Tufuno, com o referendo, Agosto, de 30 de agosto de 1999. Hoje em dia, a polêmica boa. Polêmica com a Nambá Fretilin, Polêmica com a Nambá Reconciliação. Amei Gototo. Com a Nambá Reconciliação, lá os Timorão Rototo, ou lá os líderes Timorão Rototo, a Lidera Reconciliação. E tem aí a separação de poderes. Presidente da República, Nudar, chefe do Estado, órgão máximo, e Timor. Nudar, pai da nação. Paiva Timorão Rototo, e a competência esbarata. Dalaruma, Baludian Katakau, presidente da República, sistema sem presidencial, só baco a fita. Ida, presidente da República, e chefe do Estado. Presidente da República, destino nação, ia, ninguém lima. Também, ida, Nudar, comandante supremo, das Forças Armadas. Rua, minha competência, toma. Adressola o parlamento, adressola o governo, e relação com o mundo. E nem competência, boa, presidente. Então, primeiro, agora, a reconciliação. Hoje, eu sei, se minha vida, e a Universidade Unital, a Universidade, nem vai ser, nem vai jovem ser, foi de questão. Se, e a necessidade, a reconciliação, cala? A audiência, e a necessidade? E a reconciliação, e nem lá, ou lá, ou qualquer ministro, ou qualquer cidadão, Timor Macau, se via a reconciliação, e 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 a presidente da república, nudar, a alma da nação, e nudar, símbolo, nacional, e símbolo, da nação, da nação. E ao, de Angatac, Beletamba, reconciliação, entre, Ita Timorua, e Timorua. Reconcilia, também, também, é problema, ruma, problema, entre, Ita, Ema, e Ema, via, entre, Ita Timorua, e Timorua, via, entre, Ita, ou, povo, selo, na israel, e na nação, selo. Então, eu colher, Liliu, eu colher, primeiro, Conabá, e ter a reconciliação, nudar, Timorua, e Timorua. Crise política, militar, lá os únicos, e a Timor. Por exemplo, dá-se exemplo, factos. Quando Portugal, mostro, 25 de abril de Portugal, foi liberdade, vai escolher isso tudo, inclui Timor-Leste. Foi liberdade, atu, opta. Acarga muito com Portugal, acarga com Coanga, e então, Timor-Leste, a partir de 1974, mostro partidos políticos. O DT, Fretelinho, apodete, partido do Tolo Némaca, na Arambuatilio, e cota trabalhista. Cota trabalhista. Presidente, eu estou atendo, a não engatou a Itaiane, e minha geração, e a geração rua, geração conflito unida, e geração pós-conflito, o Conracicânia. Geração conflito unida, até a história. E se conta, se vai a história, da geração pós-conflito, atu, até a história. e talabéle inventa a história, e talabéle deturba a história, e talabéle politiza a história. Então, quando partiu do Moussa, e a guerra civil, a guerra civil, e nem, conselho, e talabéle, e talabéle, e talabéle concorda, e talabéle concorda. Mas, há o que lá, maté, e talabéle, há o bar, balós, mais lós, há o bar realidade. UDT, Fertilin. UDT, Há o golpe, Há o controle da situação, também UDT, Há o camuto com Portugal, Há o golpe, Há o Fertilin, Ninhia Militantes, Ninhia Quadros, Castigo, e Balú, Hó. Fertilin, UDT, Hó. Lá que lheu, Fertilin, Há o fali, contra o golpe. Então, é pagar com a mesma moeda. Tamba o UDT, ou Fertilin, Fertilin, tem que, se lheu fali, ou a mesma moeda, se lheu anessan, ou a moça, UDT. UDT. Na primeira crise, é Timor, entre Itatimor e Timor. Segunda crise, ia 77, não, 76, 77, vai ir a Fertilin, UCO. E a crise política, e a crise militar. Nem veu que, Fertilin, via o controle, Timor, tomak, Fertilin, Fertilin, ou malu. Há o, envolveu diretamente, para o processo, Sirmé. Lá, hoje, é uma ceruma, para contar. Há o, Ileomar Uang, Ileomar Uang, vítima, para Fertilin, Sanulo, Ressin Lima. Ojo. A mesa que familia, ornei Sira, ornei neneína, jauneína, vi ali. Jaunei, Rian Sira, jaunei primo Sira, Sira, nacionalista. Sira que, a miha cara, o conrazica, mas latem, jaumus latem, tamaseitam. Ila, Ileomar Uang, a nivel nacional. Ia, los palos, ia, fronteira, Fertilin, Fertilin, oh, malo. Tam momento, nebane, Fertilin radical. Miha diana, xene, fogo, aos traidores. Mas, la Atene define, traidor, reacionario. Traidor, neboatida, reacionario, boatselo. reacionario, tamba, viola, principios, balo, Fertilin, niya. Nihala, os traidor. Traidor, sema, que la coi, o puna. Ile, nem polo, traidor. E, então, Fertilin, a palavra de orida, maga, fogo, aos traidores. Então, nea, setenta e sete, setenta e seis, setenta e sete. Nea, segunda crise. Terceira, oitenta e quatro, e a situação, e já nebeque difícil. Base de apoio, Rao. Liderança, comanda, luta, e a ilara, faiba, rua. Saudoso, Kili, saudoso, Mau, Oca, Moselo, Siracacarac, ala, golpe militar, a soro, Munchanana. Nia, momento, neba, nenhuma, comandante, chefe. Influencia, soldados, Siracarac, os parques, Maxai. Baukau, viqueique, Maxai. Menos, os parques, tamo, fataluco, Siracarac, confia. Mais be, soldado, bebe, biar, bicten, latene surat, mais be, Siracarac, diantzané. Problema, man, sirnia, man, sir, turra, nunca, resolve, bang, la, osam, ni, competencia. Man, sir, precisa, sigurança, an, for sigurança, turra, muto, resolve, ni, problema. Então, ni, 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 trezeira, quarta, 2006, 2004, colhi, la, colhi, ne, te, de, a, canegui, 2006, timor, faiba, rua, lormun, lor, saem, balumate, teros, uma, a, 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 até agora, sem, autorba, crise, 2006, latene. baludian, montauro, rau, amenerou, uma, comanda, força, amenerou, uma, autor, mas, la, ia, justiça, lalaz, bolu, alun, processos, bolu, amibá, atanha, tribunal, mas, la, ia, e, ne, última, crise, maca, 2006, né, e, seis, né, e, da, icos, maocumate, maibé, atividade, sira, la, normal, nem, agaudiam, crise, sira, ne, begethalo, até agora, la, ia, reconciliação, mas, o, dete, fretele, saudoso, zon, carascalão, imotota, acompanha, os, disculpa, diang, atajau, sala, tamba, ha, magalidera, ha, magalidera, fretele, mos, os, son, disculpa, mos, la, os, anexam, ia, evento, oficial, bódiga, anexam, ita, uso, disculpa, ba, familia, familia, ita, nem, agdian, as, uso, disculpa, nem, a, reconciliação, ita, reconcilia, tamba, ita, ul, care, malo, dia, agora, la, dia, ita, reconcilia, fale, adria, e, então, acar, colher, lolos, conma, reconciliação, nebe, que, senhor, presidente da república, primeiro-ministro, alá, o, ita, malo, autonomista, sir, anexam, diam, o, inau, saiu-se, similar, idam, mas, colher, conma, a, 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 idade, eu tô tamana, ba, setenta e tal anos, ato tamana, ba, oitenta, ema, lamuris, duzentos anos, oitenta, noventa anos, moz, ita, noem, ataca, ladum produtivo, karik, e, ane, se, a, 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 imi, juventude, imaka, geração, imaka, futuro na saunia, ima, atchai, futuro na saun, agora, da, imi, jen, saidamaka, abosira, rússiga, ba, ame, sadiakamaka, abosira, rússiga, ba, ame, moz, baturiakadeira, rodaga, ou moz, rússiga, mundu, ne, tam, sem, hakmatek, desenvolvimento, moslea, ne, primeiro, dever, obrigação, ser, tem, rússiga, dané, lakoi, temor, runguranga, depois, rússiga, ser, na, cargo, muda, lide, baturiakadeira, obamundo, seluco, rússiga, timorua, tem, rússiga, domimala, mantém, paz, estabilidade, atubele, desenvolve, timor-leste, anda, fator, ide, ba, estabilidade, nacional, marca, reconciliação, entre, ita, timorua, timorua, li, li, malu, sirene, beque, agora, sori, agora, sori, reconciliação, oficial, rússiga, informale, ita, luteone, ita, malu, sirene, 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 balu, agora, turi, sirene, 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 ou de uma cidade, tem que sair à Bahia do Néadónia. Agora, em São Paulo, nós não chegamos à Bahia do Goiador, mas nós não podemos lidar com a Bahia do Néadónia. Nós falamos ao Parlamento, e nós temos que lidar com a Bahia do Goiador. E agora nós, nós somos o presidente de Ramos Horta, mas ainda temos que ir à Bahia do Néadónia. No futuro, enquanto isso os vão ser em Tudia, Mas, pelo menos, eu admiro. Mas, agora, eu sou. Desde o comando da força, todo o ralho sai, lá é problema na fronteira, em questão militar. Estabilidade. Sira lá, também, se você sente, a União Russa, a Cônia Timor, andava ao Timor-Ouã. Isso não é problema, não é opção política. Opção política. E está a questão ainda. Não é uma reconciliação necessária. Necessária. E hoje, a política saiu, ia comentários para sair da minha presidência, convida a Eurico Mãe. Não chama aquela beleza. E tem dias nacionais que saíram presidente da minha competência, convida-se a ser amada. Porque convida-se a boa tarde. Se, por exemplo, Itaússia, que situação agora? Será que há em Beirua? A geração foi em Saixene. E me acima tem. E me acima tem. Por exemplo, o presidente saiba de lixo. Saiba bem. Oh, presidente. Hala. Hala. Uma e a avião lete. Nação, para que a conhece Timor. E os jovens, eles não podem falar. Eles não podem falar. Eles não podem falar. O presidente, eles não podem falar. Eles não podem falar. Ou laboral ou lo forja ou católicos, ou católico, ou serviço Estado do Unidiano, atuaca cadeira da roda, ou emifieria sul da Mundo. no selo. Lá, Atu do Dalamba, Imi, Lá, Ló, Que Dalamba, Rai, Lior, Passaporte, Timor. E a report do Sira Lítica. Timor, Né, Timor, Né, Né, Sira, Cumprir, Mão, Cumprir, Cine, Dever, Tamba, A dominação, Imi, A dominação e a dominação. O que ela fala a reconciliar, Ela tem a reconciliar, Mas vê, Seu presidente e agora, Meu primo, Sira, E, Sim, E, Em, Oler tem, Oler tem, Mãe, Irmã, Frater. Não vai ser. Não vai ser que ele vai ter um paletão onde vai intervém. Vai vir a Mãe, Sra. Mateus. Ele vai ter um paletão com o comandante Neves. Sra. O milícia é o bloco guida. Sra. Res. O alai e o fila. E depois, Liu-se a Mãe da Rua, Sra. Mãe rende. Sra. Mãe relata. Sra. O Mãe, Sra. Tinha uma droga. E, Sra. Mãe rende. Se tiver um valor, a gente vai falar em segurança, a gente vai falar em segurança. Então, oiti é um efeito. Não tem uma coisa que você tem, não tem uma coisa que você tem aqui. Tudo é fato, é muito bom, mas vai ser segura. E, oit é um efeito, oit é um efeito, oit é um efeito de justiça, oit é um efeito de cor, tem um efeito de entender o que tem. E oit é um presidente, agora, oit é um efeito de segurança, Foi indulto. Mas o que a gente fez foi indulto para botar na guerra. O que a gente fez foi indulto? A sua mãe foi. Mas depois a informação foi. A minha mãe foi. A sua 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 mãe foi. Inclui Zoni e Sira, mas a informação ainda não é. A Sira agora, Zoni, agora já estávamos. O Neymar não lembrava que foi em Nadal, e o Neymar dava um problema saído. Então, o Presidente mostrou a bola pela Lua aí também. A bola pela Lua. Falei que o Eurico, e depois a Sôcoga, saída, saída, se ele não comete o crime, mas não vai. Se noventa e nove, Se noventa e nove, no 75, eles já saíram. Eles já sabem a história da Lua. Mas noventa e nove, eles já eram. Aquele momento era o homem. Mas eles tinham uma alegria. Eles não tinham uma alegria. Eles não tinham uma alegria. O que eles tinham, eles tinham uma alegria. Eles já tinham uma alegria. Eles só tinham uma alegria. A minha parceira é uma coisa. 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 Inexperiência política Foi aprende política E a política Ami Valentim Aprende funho A gente aprende funho Indonésia não é treinado Mas não é treinado A gente aprende Indonésia Bala musa Os ala o mate Os ala o mate Então a fraternidade é política Não é treinado Não é treinado Secretário-geral Maria Dianca Lá profissional É uma Valentim A disciplina Biar moris Dógui se família Dógui se feio Hã-hã Láia Osam Láia Roupa Láia Mas era disciplina Comunidade Dianca Antônio Pronto Bala ligação Pronto Sorteia fila Sorteia E a maté Dala Nem Málogos Sira Nem Que Fretil Lá Os Valentim Málogos Ordem Os Comissários Políticos Ou Adjunto Nem Colocado E as Regiões Guerreiro Nunca Láia Nunca Toma Iniciativa Ato O Baco Ema Tamba Ordem Dado Paciência Sira Baco Duni E Então Lição Ida Para Guerrilheiros Sira Depois Base Apoio Rao Base De Apoio Rao Guerrilheiros Sira Dado Dado E Tinha Força Mága Povu Ato Ida Bel Conquista Sim Bete Tinha Povu Ida Tinha Hadomi Ida Máhadomi Ulu Pasira Bel Hadomi Ika Nem Maka O En Loro Conceito Danebe Dado Povu Maka B Falitil Ika Ame Ailaran Se Hakarakari Ame O Nar Nare Diti Mas Ame Buka Primeiro Reconcilia Recupera Ema Sira Nebe Que Lá O Saladala Ame Bara Dical Ame Compensa Comprende Man Sira Na Começa Hanuri Ame Começa Maná Espirito Nacionalismo Patriotismo Atene Respeita Então Biar Mal Criam Barri Mate Ame Nebe Sem Moris Ame Dian Gata Fun Afinal Escola Bote Ame Mudah Minha Caráter Mudah Minha Mentalidade Halo Entra Respeita Ema E Nenem A Saita Ne Mag Haudi Ang Atat Guerriller Sira Disciplina Adun Nunca O Ema Arberudit Se Hauden Nenem problema. Porque ele comanda a força e a ilha não é fácil. Ele tem que ler o regulamento de disciplina militar, a constituição, o todo, o comandante devem sair de novo, mas comando nem. Ele não tem problema. Mas ele não tem certeza que ele não tem nada, ele não deve morar. Ele não deve. Isso não deve ser o timor, o timor se desenvolveu. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas o senhor, a gente diz que a questão é uma polêmica. A questão é uma polêmica. A questão é uma polêmica. O fim justifica os meios. Os meios não são mais importantes. Mas a independência não é justificada. O que a população não é a família, não é a família. A pessoa não é a família, nasência estão pageós lá emagas. A Terra não está. A maneira simplesmente é uma polêmica. Os meios podem ser pesantes. Ela está meios que os mesmos comuns são mais importantes. Eles no seu esto PPa. Agora, o nosso reino, ou o seu reino, ou o seu reino panreta, ele é muito mais importante. Vamos lá. e o grupo tem que ter sido dando risas. A gente tem que ter consequências querem ele ser mais. Não é assim que ninguém vai ter que ir para de novo, mas a gente tem que ter que fazer isso. Essa é a política. Isso é a realidade. Isso é a realidade. Isso é a minha competência. Isso é a verdade. E os políticos que fazem isso, são os russos que têm uma ética. É. Mão Xanana Mão Ramos Horta Háu, Háu Beledinha Sinala Laiya Italaukua Sinala Italaukua Mão Xanana Laiya Mós Fretilim Latene 81 Macamores Salama que partido Marxista-Leninista Mas Fretilim Mas Fretilim E Fretilim Nara começa a morir E a Timur Tomac Loro matam a Fera Fila Fale E a 3 de março 81 Semacalo Laos Háu Laos Tau Laos Luol Mas Mão Xanana Idenémaca Autor Va a primeira Conferência Nacional A Torreiro de Nassau Idenémaca Itaúin Loro Ita la Liga Discuta o passado Passado Ida Taui a História Para Idenému Uansira Bele Aten Laos Inida Ida Taui Lua Passa Ida la Bele Aten Há no Iden passado Atu Servi Presente Atu Harif Futuro Idenémaca Importante Némaca Político Siira A Liga Política Hámos Político Hámos Partido Hámos Partido Hámos Mas é Parlamento Nemá Háu Fretilim Háu nemá Háu Fretilim Ataca Contra Filafal Hámos Partido Hámos Partido Senão Ita Nega Ita Nega Hámos Partido 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 Tchau.